Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje damos início a uma nova rubrica, treinos de glúteo. Esta rubrica nova vai ser um conjunto de vídeos de treino de glúteo que vai ser feito a chabat. Eu até podia fazer, mas o meu glúteo não é tão bonito. Por isso, vocês vão gostar mais do ver a dói-lo. É pelo menos gosto. Por isso, vocês vão treinos. Pode ser, pode ser vídeos curtos, só com exercícios que eu vou explicar mais ou menos a teoria por trás. Mas é lá que vai ser a mudou-lo, ok? Espero que gostem melhorada e também a homens também é preciso treinar glúteo, ok? Espero que gostem e fiquem melhor. O primeiro exercício que a Carlota está a começar chama-se Glute Bridges. Ou seja, porquê que eu meto estes exercícios em primeiro lugar? Porque eu quero primeiro que a Carlota ganhe um pump. Ou seja, mata sangue no glúteo, ok? Porquê? Porque é mais fácil de sentir o glúteo quando ele está cheio de sangue. Ou seja, para além dele já estar quinto. Portanto, o objetivo é aquecer o músculo e criar um pumpzinho, pumpzinho para ele ficar grandinho. E fica muito mais fácil, no resto do treino, dela sentir e contrair. Porque, malta, o glúteo é um músculo difícil. Por vezes, é muito difícil contrair, ok? Algumas mulheres não conseguem o sentir. Por isso é que eu meto sempre este exercício em primeiro. Um exercício deste tipo de género. Simples, altas repetições. Aqui ela está fazendo 30 repetições. 4 séries de 30. Só o mesmo para dar um pumpzinho. Neste segundo exercício, vamos fazer, malta, mais ou menos 5 séries de 5 a 6 séries de 8. 2 séries para progredir a carga e mais 3 séries de trabalho, ok? 2 a 3 séries para progredir a carga e 3 séries de trabalho. Mais ou menos 8 repetições, ok? Aqui, tenham cuidado para recrutarem bem o glúteo e não terem o quadrinho CT e também a lombar. Falta no último exercício. Pegamos mais em carga. Neste aqui, eu quero trabalhar outra vez mais o pump e o stress metabólico. Por isso, a Carlota está aqui a fazer séries de 20 repetições, ok? E com um segundo em cima de contração. No final de cada série, ela tem que aguentar 10 a 20 segundos de contração esométrica para mesmo ir à falha e acentuar muito o stress metabólico. E ter um pump incrível no glúteo, ok? Eu acredito muito que isso dá imensos resultados, ok? Pelo menos eu quero vez com os masculinos. Para finalizar o treino glúteo, malta, fizemos este exercício aqui, que é uma espécie de Steve Leg Dead, mas com um cinto na cintura. Para quê? Porque a Carlota tem dificuldade a pegar muito peso com as mãos. Por isso, ela dá mais a primeira falha nas mãos do que no glúteo. Antes de se começar a sentir o glúteo, por isso metemos o cinto. Vocês podem fazer este exercício também nos joelhos. Também há quem preferir a fazer nos joelhos. No caso da Carlota, ela sente-me melhor de pé, ok? Basicamente aqui vamos fazer 4, 5 séries de uso com treino e bem o glúteo, ok? E não precisam de muito lá abaixo, ok? Bem, malta, espero que vocês tenham gostado desta nova rubrica de treinos glúteo. É uma coisa a manter. Por isso, subscrevam aí o canal e fiquem à espera que isto vai ser constante. Até sempre assim.